Olá, meninas e meninos, tudo bem? Vou fazer uma rosinha de EVA, vou usar três pedaços de EVA, dois e meio, três, três e meio, tá? Vou fazer assim, ó, vou pegar e vou recortar aqui, ó, vou usar um ferro de passar também, pra gente modelar, ó, tá vendo? Pode recortar, ó, de duas a duas, ou pode recortar de uma a uma, não tem problema não, tá? Deixa bem redondinho, essa daqui é de dois e meio por dois e meio, essa daqui é dois e meio por três. Ó, tá vendo? Dois e meio por três e dois e meio por três e meio, esse pedacinho aqui. Esse daqui eu recortei todo de uma vez, tá? Mas se você preferir cortar individual também pode, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Vou pegar o ferro de passar e vou encostar aqui, ó. Ó. Vou encostar e vou fazer assim, vai ficar assim. Tá vendo? Dou uma ajudinha com o dedo. Esquento bem aqui, ó, esquento e faço assim. Muito fácil de fazer, espero que vocês gostem. Olha que fácil. Tá vendo, meus amores? Deixa eu aproximar mais pra vocês verem melhor. Ó. Bem de pertinho. Eu deixo esquentar a pontinha, venho aqui, ó. E viro, ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Dobradinha, tá? Essa daqui é de dois, essa daqui é de três, na verdade. Muito fácil e gostosinho de fazer. Espero que vocês gostem. Tá vendo? Assim. Pronto, já está separadinho. Agora eu vou montar, tá bom? Vou montar assim, pra você ficar mais fácil pra vocês verem. Vou pegar cola quente, vou passar aqui um pouquinho, ó. Na beiradinha. E vou... Ir montando assim, ó. Colocando uma... Do lado da outra. Só um pouquinho de cola, porque o EVA, ele já pega bem a cola quente. Tá vendo? Coloca assim, ó. Bem na beiradinha. Agora, o de três e meio. E aí Então, meus amores, agora, com esse lado aqui, ó, virado pra fora, pra trás, ó. Tá vendo? Fica assim. Agora eu vou começar a enrolar. Tá? Olha só. Começa a enrolar do menor para o maior. Tá bom? Vou colocar aqui um pingo de cola. Aqui no início. E vou começar... A enrolar aqui. Ó, terminou aqui juntinho, ó. Certinho. Tá? É uma florzinha super linda. Olha que amor. Super fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Você pode usar uma flor de organza aqui do lado. Colocar numa meia de seda. Tá bom? Pra faixinha RN. Tá certo? Muito obrigada pelo carinho. Se você gostou, deixa aí o seu comentário. O que você achou. Olha que linda que ficou. Eu amei fazer essa florzinha. Espero que vocês tenham gostado também. Um grande abraço. Esta rosinha, tá? Rosa de EVA. Um abraço. Que é com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.